Começando a comparação, o Samsung Galaxy A51 é um smartphone 4G dual chip com 15,8 centímetros de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy M12 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 16,4 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o A51 tem display infinito de 6,5 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do M12, temos display infinito de 6,5 polegadas HD+, e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do A51, vem a câmera principal quádrupla de 48, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do M12 traz câmera principal quádrupla de 48, 5, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A51 foi lançado com o sistema Android 10 e processador Octa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o M12 veio com Android 11 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o A51 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o M12 conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A51 são a TV digital, o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial e superestabilizador para vídeos. E os destaques finais do M12 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com função de modo retrato, macro e ângulo aberto. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legal, né? Veja as nossas dicas para o vídeo, se inscreva também no canal.